Ao iniciar o empreendimento, o dono da obra precisa estar preocupado com algumas obrigações, além daquela que é a obtenção do alvará logo nos primeiros passos. E uma dessas obrigações é a abertura do CNO, que é o Cadastro Nacional de Obras. Nesse CNO, constarão todas as informações da obra, de acordo com o alvará já liberado, além dos dados do dono da obra, obviamente, início e tempo estimado para a execução dos trabalhos. Para o cálculo do INSS de uma obra de construção civil, a Receita Federal se utiliza de várias informações, dentre elas, aquelas prestadas lá no início da obra, através do CNO, o Cadastro Nacional de Obras, e através de outras variáveis como principalmente o padrão da obra, e isso aliado ao valor do CUBE do fechamento da obra. Ao executar uma obra, o dono da mesma precisa estar ciente de algumas obrigações tributárias em relação à regularização da mesma. A principal delas é o pagamento do INSS, o INSS que seria devido em relação a toda a mão de obra aplicada no decorrer da obra. Através de informações prestadas no processo que chamamos de regularização de obra, a Receita Federal consegue estimar qual seria a mão de obra necessária para a execução daquela obra, e a partir daí, então, ela determina o valor da contribuição previdenciária que seria devida sobre toda essa mão de obra. No decorrer de uma obra, da execução de uma obra, a contribuição previdenciária já começa a existir. Quando se contrata empreiteiras regulares, a mão de obra ali contratada vai ser alocada à senhora do construtor, do dono da obra, e através dessa alocação serão pagas as contribuições previdenciárias mensais. Por isso é muito importante que o registro desses empregados sejam feitos para que se aproveite o INSS nesse período de obra, pois, do contrário, havendo insuficiência de mão de obra relativa àquele padrão, o que seria necessário de mão de obra, a Receita Federal vai cobrar toda essa diferença ao final da execução da obra. Durante a execução de uma obra, a contribuição previdenciária já passa a existir e já é exigida pela Receita Federal. Portanto, quando nós contratamos uma empreiteira regular, essa empreiteira vai fazer a alocação dos seus empregados à CNO do dono da obra. Através dessa alocação, a contribuição previdenciária será recolhida mensalmente. O que acontece, o que pode acontecer, é que se essa contribuição recolhida no decorrer da obra não for suficiente, ao final da mesma, quando do processo de regularização da obra, a Receita Federal irá cobrar a contribuição previdenciária complementar, que poderá ser um valor maior ou menor, de acordo com o que foi recolhido durante o tempo de execução da obra. Ao finalizar uma obra, é necessário que se faça a regularização da mesma com a obtenção dos documentos legais necessários. Dentre eles, está a certidão negativa de débitos, que será liberada pela Receita Federal após a finalização do processo de regularização daquela obra e o pagamento do INSS residual, se for o caso. Além dessa certidão negativa, serão necessários também os documentos relativos ao terreno e os documentos relativos à obra, para que se apresente no cartório de registro de imóveis e seja então averbada aquela obra e obtida a escritura do imóvel para fins, inclusive, de finalização do processo de financiamento bancário. Em relação ao imposto de renda, é preciso tomar alguns cuidados quando se inicia uma obra. A primeira delas é providenciar já no primeiro ano de obra, ainda que a mesma não tenha sido concluída, tem que providenciar a informação na declaração do imposto de renda. Então, supondo que eu tenha uma aplicação cujo destino desse montante é para investimento na obra, anualmente eu vou baixar esse recurso na minha declaração de imposto de renda no item aplicação financeira ou conta corrente e vou transferi-lo para um outro item na mesma ficha de bens, que é obra em andamento. Anualmente eu vou fazendo essa alimentação de valores para que ao final, na conclusão da obra, eu tenha todo o montante investido já no item de bens e direitos, obra em andamento. A informação na declaração do imposto de renda, ela vai ser originada de acordo com todas as notas fiscais obtidas no decorrer da obra, obviamente, além de todos os demais gastos que foram inerentes desde lá a abertura do alvará até o processo de conclusão da obra. Todos os documentos que fazem parte desse processo irão compor o custo dessa minha obra, inclusive aqueles recursos oriundos de financiamento bancário. O regulamento do imposto de renda prevê a incidência do pagamento do IR sobre as operações de venda de imóveis, as quais gerem um lucro imobiliário. Sobre esse aspecto, é importante observar que o vencimento do imposto ele já ocorre no mês seguinte ao da transação. Então, se eu faço uma operação esse mês de venda de um imóvel e havendo ganho, eu tenho que pagar o imposto de renda já no último dia do mês seguinte e não somente lá no próximo ano quando for declarar o imposto de renda. O fato gerador é a negociação, a venda. Então, se eu fiz a operação esse mês, repetindo, eu tenho que pagar o imposto de renda já no mês seguinte. É importante que se observe algumas situações de isenção de imposto de renda. Cada caso é um caso e deve ser analisado.